Olá saborosos saborosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma crostata, também pode ser chamada de torta italiana. Vamos aos ingredientes? Então pessoal, aqui eu tenho 120 gramas de manteiga, que eu vou colocar aqui 100 gramas de açúcar, aí eu misturo aqui. Aqui também eu tenho um ovo inteiro, aqui eu tenho raspa de um limão, aqui eu tenho uma pitadinha de sal e aqui gente, eu vou mexer muito bem para o açúcar dissolver, ficar muito bem envolvido todos os ingredientes. Aqui pessoal, eu tenho 4 gramas de fermento em pó, que eu vou colocar aqui. E aí gente, eu vou colocar aqui 250 gramas de trigo, tá bom? Ó, dessa forma. E aí pessoal, a massa ficou assim ó, meio pegajosa. Aí eu venho aqui com o trigo ó, às vezes não vai tudo isso aqui. Aí eu vou dar mais uma sovadinha e a gente vai polvilhando na mesa, tá? Então pessoal, olha como que ficou ó, agora eu vou colocar entre o plástico e vou fazendo minhas tortinhas. Se vocês quiserem fazer torta grande, vocês colocam a massa toda, deixa só um pouquinho para vocês fazerem a tampinha, tá? Ó, aí eu vou fazendo assim ó, acho que um, bem, um centímetro né gente, assim, de largura. Um centímetro, um centímetro e meio. Isso. Aí gente, eu vou fazendo as minhas tortinhas ó, viro assim e já vou colocando aqui dentro da minha forminha. Ó, aqui eu já faço o corte ó, já faço o corte e pronto. Aí eu só vou ajeitar ó, não precisa untar. Essa forma aqui gente, tem um fundo removível, olha, assim ó, tá vendo? Aí fica bem mais fácil. Se faltar massa, você também pode colocar, tá? Ó, igual aqui faltou, posso vir aqui com a massa e colocar. Olha, colocando aqui onde não tem, não tem problema nenhum, de qualquer jeito vai dar certo. Ó. A gente pode ajeitar assim com a mão mesmo. Prontinho. Aí pessoal, eu vou fazer assim com todas, depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou. E recheando. Pessoal, eu tenho 300 gramas de goiabada, 70 ml de água. Eu vou colocar aqui e vou levar no micro-ondas para derreter, tá? Essa goiabada. Aqui pessoal, eu furei aqui o fundo da nossa forminha, para não estufar, né? Agora, eu coloquei aqui no saco a goiabada já derretida, para a gente colocar nas nossas forminhas. Cortei a pontinha e eu vou vir aqui ó, e vou rechear. Aí eu vou rechear todas elas, ó. Aqui pessoal, eu tenho uma massa, a mesma massa, ó. Aí eu espinchei a massa, tá? E aqui eu estou cortando... Dessa forma aqui. E aí gente, eu estou aqui fazendo a tampinha da nossa crostata, tá? Olha, que bonitinha que fica. Aí agora eu inverto. Eu venho desse lado e vou fazendo... E vou cruzando. Aí vai ficando essa belezura aí, né Cíntia? É, fica lindo. Se tiver um pouco grossinha, a gente corta a outra. Para ficar mais ou menos na mesma espessura. Olha gente, que linda que ficou, né? Aí gente, eu gosto de fazer também dessa forma, olha. Coloco uma no meio. Cruzo. E vou cruzando como se fosse uma pizza, olha. Que legal. Então pessoal, aqui eu tenho uma gema. Vou passar aqui nas minhas tortinhas para dar aquele bronzeado, né Cíntia? É, para ficar bem douradinhas. Olha gente, que linda. E aí pessoal, eu vou levar ao forno para assar. Vamos ver quantos minutos vai ficar no forno para eu estar falando para vocês. Rendeu pessoal, nove tortinhas de 8,5 centímetros de diâmetro. Pessoal, só sobrou esse pouquinho de massa aqui, olha. Tá tudo aqui, gente. Uma receita bem balanceadinha. Eu joguei na mesa mais ou menos, quanto assim você pesou? 30 gramas de farinha de trigo. Ao todo foram 280 gramas. Agora, gente, a gente vai levar no forno para assar. Vocês podem estar dobrando essa receita, tá gente? Aqui eu estou fazendo poucas quantidades, mas vocês podem estar fazendo bastante quantidade, tá gente? Então pessoal, aqui estão nossas tortinhas, já estão frias, gente. Olha, quando tem um fundo removível, é muito fácil a gente estar tirando da forminha, tá gente? Olha. Olha que linda que ela fica. Quando dá uma grudadinha, a gente vem com a faca e tira. Agora pessoal, eu vou colocar aqui nessas forminhas de cupcake, esse tamanho aqui é o tamanho zero, se eu não estou enganada, tá pessoal? Então, aí eu vou colocando aqui as tortinhas aqui dentro. Vamos abrir um pouquinho. Então pessoal, vou dar para vocês uma dica de embalagem, que às vezes sobrou aí algumas embalagens da Páscoa, né? Vocês podem estar reaproveitando. Aqui eu tenho uma embalagem de coração lapidado, tá vendo? Eu tiro essa parte. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou colocar tortinhas aqui. Olha. Que bonitinho que fica, ó. E aí, é só tampar aqui, ó, e colocar uma pitinha. Ficando assim, gente, já é uma lembrancinha para a nossa mamãe. Aqui, gente, eu tenho uma embalagem de ovo de Páscoa de 250 gramas. Aí, eu posso estar colocando aqui uma tortinha aqui, ó. Que gracinha que fica, ó. Pode ser uma lembrancinha também. Olha. Só colocar um lacinho e já ficou pronto, olha. Então, meus amores, eu vou experimentar uma para vocês verem. Olha, pessoal, eu coloquei aqui, ó, o cordãozinho rabo de rato aqui, ó. Que eu acho bem bonitinho, né? Deu um lacinho e coloquei aqui. Aqui eu... Deu nessa caixinha três, olha. Também coloquei aqui, ó. Coloquei um coraçãozinho. Vocês podem estar colocando a etiquetinha. O que vocês quiserem. Olha, que bonitinho que fica, né? Então, pessoal, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Como sempre, mandando aquele beijo carinhoso, saboroso, no coração de cada um de vocês. E vocês, não se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tá bom? Mas primeiro, claro, eu vou experimentar uma delícia dessa, né? Lógico. Hum, meu Deus. Pessoal, faça na casa de vocês. Maravilhoso, gente. Delícia, gente. Vamos chamar o gai. Delícia, ó. Terminei com sucesso, gente. Maravilhoso. 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 Tchau, tchau.